E agora nós estamos direto aqui na estofagem O Capitoneia, gente, está super em alta O Capitoneia nunca sai de moda E esse é o grande forte da estofaria Venturini Nós estamos mostrando agora Um sofá em Capitoneia Que vocês fizeram essa semana Maravilhoso Não, Joyce, esse sofá A gente tem um prédio estacional Que a minha roupa está em cobertura Porque ele é lindo de morrer Ficou divino Ficou divino, não é? Maravilhoso Mas essa é uma especialidade de vocês O Capitoneia, não é? Eles montam, gente Bergeres, Chesterfield Pês, assim, ó Do osso Então dá pra gente encomendar com o pé Que quer, não é? Joyce Cabeceiras Restauração de móveis Mas hoje nós vamos falar em tecido Esse estofado que vocês estão vendo Em veludo bordô Ele é nesse tecido aqui Que ele já vem impermeabilizado Não é, Joyce? Já E a gente vai falar de aconchego de tecido Pra inverno Não é? O que vai se usar? O que se usa? O que o pessoal pede muito no inverno, Joyce? Bom, é a tendência que o pessoal Está usando bastante agora Neste momento Bastante O veludo O aveludado Bastante tons Que nem esse Chesterfield Cores quentes, né? O pessoal usa muito cor quente E que aquece a casa, não é, Joyce? Aquece a casa Deixa confortável Joyce E quais são as cores, assim, ó Que estão mais em alta hoje? Uma delas eu sei que é esse tom de verde aqui É o verde Direto Direto O azul O azul também O bordô é o clássico O bordô é o clássico E o vermelho, pessoalmente O vermelho o pessoal tem usado bastante também E pra quem quiser, assim, ó Apostar naquela cor Que nunca, nunca sai de moda Que combina com tudo Vários fendes, não é? Vários fendes O pessoal usa bastante fendes Tá, esse aqui é o veludo, não é? Esse aqui, qual é que é? É o mesmo veludo? É o aveludado também Mas não, é o mesmo daquele ali? Não, esse aqui já é 100% algodão Esse veludo aqui Esse já é um aveludado Tá Que a gente conseguiu Ele tem coque de veludo Tem o toque do veludo Mas olha aqui, ó, gente Ele parece até um linho É, esse aqui, ó, que eles fizeram Olha que bonito Um aveludado de linho, ó Porque geralmente O linho já é mais rústico Claro, ele fica mais áspero Fica mais áspero E essa linha de linho Que é aveludada, não, ó Fica bem mais confortável Então quem quer dar aquele aspecto Super natural Que isso também É uma tendência muito grande De trazer os linhos Tu pode usar Aqui nós, aqui no sul Podemos usar esse tecido aveludado Mas com o aspecto do lindo Com o aspecto do lindo E aqui, o que nós temos, Joyce? Aqui nós temos um pouco de jacar Um pouco de bobeleiro Também como a gente Fez aquela outra vez Aquela semana passada Olha aqui, ó Olha que bonito, gente Essa pasta aqui é maravilhosa Não, e tu sabe o que eu gosto aqui, Joyce? Porque a gente não precisa Ir atrás numa loja de tecidos, não é? Tu sabe que tu tá pagando Um preço super bom Porque vocês têm um preço ótimo Não precisa sair atrás do tecido E um trabalho, gente Que não tem explicação de excelência É Por isso que, ó Que a estofaria Venturini É a preferida dos arquitetos Dos decoradores Mas, é claro Também trabalha com o consumidor final Não é, Joyce? Também Vamos nas casas Buscamos Dá pra fazer o orçamento também pelo Hades Eu tenho feito muito orçamento pelo Hades O pessoal manda foto Maravilhoso esse tecido Não? São lindos São lindos Esse aqui tá maravilhoso É tipo um pitbull Mas todo ele na mesma cor É Uma seleção de tecido muito boa A gente conseguiu pra trabalhar Bastante cores pro pessoal usar E bastante composê Dá pra fazer, né? E bastante composê Tem bastante composê E assim, gente Eles pegam o estofado em casa E se precisa de algum restauro Vocês fazem, não é? Fizemos Trocamos alguma madeira Que precisar Toda a espuma do móvel Tem 100% Tem 100% Às vezes a persinta O pessoal chega em casa E vai sentar Ah, mas tá caindo o meu assento O meu assento tá afundando Tá afundando É uma coisa que é persinta Vamos lá Deixamos ele novinho contigo É isso aí Qualidade Confiança E muita tradição No que faz É a estofaria Venturini Que fica aqui na Miguel Tostes Eu sempre erro, né? Entre a Casimiro E a Vasco da Gama E se você não puder vir até aqui A estofaria Venturini vai pra você E sai